Se tem uma notícia que diz que o estado dele pode ser preocupante, será que estar em uma festa é o melhor lugar? A gente tá falando dela, a sucessora do Silvio Santos aos domingos, né? Patrícia Abravanel, com o Silvio internado, né? Desde a última quinta-feira, a Patrícia, nesse final de semana, ela foi flagrada no casamento de Duda Nogueira e do Victor Lazarte, né? Lazarte, na verdade. Essa festa aconteceu no sábado, dia 3, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e ela tava acompanhada do Fábio Faria, o marido. A Duda, ela é filha do senador Ciro Nogueira e da ex-deputada Iracema Potela, deputada federal. E aí, numa foto que foi divulgada pelo André Moura, do portal Meio News, é possível ver a Patrícia conversando com o Fábio e alguns amigos, inclusive outros artistas estavam lá. Então, a Patrícia foi flagrada no Rio de Janeiro, nesse final de semana, enquanto o pai está internado. E aí gerou uma certa dúvida, né? Poxa, independente de, né, o casamento e tudo mais, pô, teu pai tá internado. E não somente ela, a Silvia Bravanel também tinha publicação de stories e um show, se eu não me engano, um show do namorado dela, eu realmente, eu posso estar falando bobagem, mas eu acredito que tenha sido, ele que acantou, né? Ela postou também nesse final de semana. Então, assim, as duas filhas do Silvio apareceram aí, em ambiente de comemoração, de festa, nesse momento em que o Silvio tá internado. Então, assim, isso faz parecer que a situação realmente não é séria. Se as filhas do Silvio estão despreocupadas a ponto de ir pra casamento, de ir pra show e etc., é porque o Silvio, ele realmente está bem, como é a versão oficial que está sendo dita, né? Ao menos esperamos, né? Ao menos esperamos, obviamente, é o que a gente espera, né? Mas eu acho que, assim, essas duas publicações, tanto da Patrícia, né, quanto da Silvia, demonstra, ao meu ver, uma tranquilidade por parte das filhas do Silvio, o que deve reforçar aí, de alguma forma, a versão oficial, que é essa versão dada pela assessoria do SBT, que a gente está questionando, porque em outros momentos já cometeu barrigadas, né? Já disse que o Silvio não estava internado coisa nenhuma quando ele, de fato, estava. Então, assim, eu acho que essas publicações reforçam, sim, que está tudo bem com o Silvio e que ele já deve estar voltando pra casa em breve. É verdade. A gente segue acompanhando. Eu não conseguiria, sabe? Eu não conseguiria, sabendo que alguém muito importante pra mim está internado, eu não conseguiria ir a uma festa. Mas aí cada um, né, vai com a sua própria consciência, né? Se elas quiseram ir, não sei. Talvez o próprio Silvio não queira, né, que as filhas o vejam no hospital. Tem muito isso também, né? A pessoa não gosta, né, que vejam no hospital, que não se sente confortável. Tem isso também. Ou até pra não chamar mais atenção, né? Depende muito do que aconteça. A gente sabe que o Silvio sempre foi muito reservado, né? É muito reservado. Não vamos falar no passado, porque ele está vivo, graças a Deus, né? Então, ele é uma pessoa muito reservada. Talvez não queira ali a presença das filhas dentro do ambiente hospitalar. Ou até por conta de contaminação, né? A gente não sabe se ainda existe esse contágio. Ele que foi diagnosticado com uma H1N1. Inclusive, ordenou que o SBT falasse sobre isso. Algumas publicidades foram... Estão sendo divulgadas ao longo da programação, indicando que as pessoas tenham mais atenção, né? Que busquem sintomas e tudo mais. Melhor, busquem médicos caso encontrem, caso percebam sintomas. E isso deu muito o que falar ontem também, porque a Globo quebrou o protocolo e resolveu falar sobre o Silvio Santos durante o Fantástico. Dentro ali do Fantástico, a Poliana Brita falou sobre o estado de saúde do Silvio Santos, que gerou muita polêmica, muitas perguntas aconteceram nesse final de semana, já que a assessoria só se manifestou ontem. Então, de sexta a sábado até o domingo, muitas notícias, muitas delas falsas, e boatos de redes sociais circularam, né? O que eu vi de página? Eu achei engraçado, porque essas páginas de Facebook, né? Facebook, a maioria das pessoas já não usa mais, mas a gente sabe que a terceira idade está em peso lá, né? E muita gente acaba acreditando. O que tem de página, que posta a foto dele em preto e branco, notícias urgentes sobre o Silvio Santos, falecimento. Então, assim, e estão ganhando tanto dinheiro com isso, né? É curioso. E a meta não faz nada, né? Engraçado. O TikTok também está do mesmo jeito, a gente vê milhares de notícias falsas lá, mesmo reportando, eles não fazem nada, não tiram. Curioso, que a gente postou uma foto, uma foto não, um vídeo da Graciane, que ela aparecia de biquíni na thumb, tiraram por causa disso. Olha só. Mas isso eles tiram, né? A pessoa não está mostrando nada, eles tiram. Mas quando é notícia falsa, quando é vídeo violento... A notícia falsa, eles lucram, né? Gostam da notícia falsa. Mas essa notícia aí, né? Da Pauliana Brita noticiando a situação do Silvio Santos, veio logo depois daquele encontro entre Eliana e Maísa, né? A entrevista que a Maísa concedeu para Eliana durante o Fantástico de ontem, né? A Maísa que falou sobre o personagem que ela vai fazer na novela das seis, Garota do Momento, que vai ser a primeira vilã da carreira dela, né? E elas desejaram melhoras para o Silvio Santos, né? Falaram sobre isso. A Eliana falou o seguinte, abre aspas, Gostaria muito nesse momento que já estamos unidas aqui em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse mandar boas energias para o Silvio Santos nesse momento que tudo fique bem. Silvio, nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo para casa. E aí a Maísa completou. Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por você, pela sua família e por tudo. Estou sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nos nossos corações. Foi o que disse a Maísa, né? Durante essa entrevista que ela concedeu para a Eliana no Fantástico. E logo na sequência, a Poliana Brito entrou, que é o que a gente está vendo nessa imagem aí, para dar essa informação de que o SBT confirma que o Silvio Santos está internado, mas que ele está em plena recuperação. Não tem nada de estado crítico, pelo menos a informação dada oficialmente pelo SBT. passando por cima da notícia dada pelo jornal O Globo, que faz parte do grupo da TV Globo. E a Globo, nesse momento em que foi dada essa notícia, não noticiou o que havia sido passado pelo jornal O Globo, né? Que o estado era preocupante, ou que o estado era crítico. Não. O Fantástico leu apenas a versão dada pelo SBT. A nota oficial, né? Exatamente. É bom a gente frisar isso, né? Eles leram a nota oficial, não a nota dada pelo jornal O Globo. É verdade. Reforçando novamente, por que disso, explicando o porquê disso, a informação oficial sempre vai vir da assessoria de imprensa. Independente de qualquer outra coisa, independente do que realmente possa acontecer, a assessoria de imprensa tem ali a voz, como o porta-voz, na verdade, como o comunicador oficial, né? Então, quem vai trazer oficialmente a notícia é a assessoria do SBT, a qual a gente também está em contato. E qualquer atualização, nós vamos voltar aqui, interromper, seja ao vivo, entrar ao vivo, fazer um boletim, porque a gente está falando de um senhor de idade, são 97 anos. E é claro que, assim, nós não queremos noticiar aquilo que todo mundo está pensando. Não queremos. Não só uma correção, não são 97, são 93, né? 93! Nossa, eu falei 97, já coloquei mais alguns anos aí. Deu mais quatro anos aí. É. Mas vai chegar aos 97, aos 197, por mim, Silvio Santos vai ser, pra mim, né? Silvio Santos vai ser eterno, a gente está seguindo de olho em conversa com a assessoria de imprensa do SBT e também acompanhando o que os colegas estão noticiando, tá? Silvio, melhoras, viu? Melhoras, que podiam gravar uns troféus imprensa. Pelo menos um, né? Pra gente matar a saudade. É. Seria bom. A gente segue de olho. Bora girar, hein?